e aí pessoal tudo tranquilo com vocês só trouxe esse vídeo para vocês aqui para mostrar a quantidade de leilões diferentes que o freita tem por exemplo se você está precisando do notebook tem leilão de notebook se você está procurando aí um compressor uma furadeira uma lixadeira tem leilão desses materiais também parafusadeiras se você está procurando projetor tem também no freita leiloeiro.com www.freitaleiloeiro.com.br beleza se você está procurando aqui fogão geladeira máquina de lavar e aqui no freitas também tem microondas televisores aqui no freita leiloeiro também tem você está procurando só tablet só tablet no freita leiloeiro também tem beleza se você está procurando cadeiras game no freita leiloeiro também tem se você está procurando aí pessoal algum produto da informática aí aqui também tem pessoal olha só só informática olha só aqui também tem se você está procurando só monitores 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 aqui tem vamos lá para não parar o pico se você está procurando um skate elétrico só skate aqui tem aí se você está procurando um carrinho aqui tem picape e outros carro aí aqui tem também agora se você quer só moto também terão de motos só motos olha aí que maravilha se você está procurando aí carros pesados ônibus etc aqui também tem os pesadões olha aí agora se você quer um terreno ou uma casa aqui também tem até terreno aí 52 mil reais casa 69 mil 58 mil e aí por diante pessoal quer dizer aqui tudo que você procura aqui você encontra e valeu pessoal então é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje muito rápido só para mostrar para vocês que quase tudo que você é procura aqui no freita leiloeiro você encontra barato então não esquece deixar aquele lá se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações valeu meus amigos fui